Um cidadão de 31 anos foi encontrado morto hoje dentro de casa. O padrasto chegou e encontrou em uma dependência, onde a vítima morava sozinha, no Jardim Maria Celina, zona norte da cidade, o rapaz morto lá dentro. O Anderson José Valzuc, de 31 anos de idade, pode ter sido vítima de uma overdose. A polícia esteve lá no local, isolou, inclusive, a área para a chegada do perito, para que o perito pudesse observar o que teria acontecido por lá, até que o corpo, então, foi encaminhado ao necrotério do IML. Policiais militares na rua Arnaldo Oliveira dos Santos, 79, onde os próprios familiares acabaram encontrando o corpo do Anderson José Valzuc, 21 anos de idade. Uma possível overdose, né, Sargento? Sim, os próprios familiares aí, alegaram aí que ele é usuário de droga, ele tem, ele não consegue vencer esse vício aí, né, e na noite de hoje aí ele fica por volta aí até das duas horas da manhã batendo nas portas ali do quartinho que ele mora num cômodo nos fundos, e depois das duas horas aí quietou. Aí hoje de manhã aí o senhor aí veio no quarto olhar, né, a situação encontrou ele caído aí já dentro da residência aí, já o estado cadavérico dele aí. Ou seja, ele estaria usando entorpecente durante a noite, durante a madrugada, né, é isso mesmo, né, Sargento? Sim, é, o... 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 o sogro dele aí, o... né, ele falou que ele usa constantemente, ultimamente aí, os últimos dias aí, tem usado, como ele fala aí, fora do normal, né, feito o consumo, um alto consumo dessa droga, e... E o craqueza? É, ele não falou especificamente, né, mas possivelmente pelo estado dele ali, é o craque, cocaína, né, e nessa data aí acabou vindo a óbito aí, possivelmente, uma overdose aí, ou um infarto aí. Ou seja, é o sogro que encontrou o corpo, então? É, o morador da residência da frente aí, é o... o sogro aí. Certo. E estaria sozinho ali no cômodo, nos fundos, ou estaria com a esposa? Não, a... a mãe dele aí fez um... um cômodo, é um... um cômodo, um quartinho, né, com banheiro, pra ele morar nos fundos, então ele mora sozinho aí, é um rapaz novo aí, mora sozinho na residência. Triste pra família, né, se a gente encontrar aí o rapaz, né, desse jeito, né, teria sido overdose pelo histórico dele, então, né? Sim, a família sofre, né, sofre duas vezes, porque ele é um viciado nas drogas, era um viciado, né, na droga, possivelmente causou muitos transtornos pra família, né, e agora aí, na hora do falecimento, também a família sofre, né, ninguém quer ter a perda de um ente querido aí, mesmo que seja pela droga, porque a gente crê que ele vai um dia se recuperar e vai voltar à vida normal, né, e localizar ele aí já sem vida aí, o corpo aí já gelado, quer dizer, já foi várias horas aí que ele veio a óbito, então é muito triste pra família. Sargento, e agora? Chama a criminalística ou só a CESP? E qual o procedimento agora? Sim, a gente tá aguardando aí todo o protocolo aí, né, cumprir, aciona o SAMU, eles vão constatar essa morte aí, né, e posteriormente aí acionar o ML, a criminalística aí pra fazer o resto da documentação.